Pode vir qualquer VT na bota, que nóis desenrola o barra de glota Na reta chega perto na curva, nóis cê tá tuxando eles com a porta Nóis desenrola o cabo da vela Salve, rapaziada, do canal começando mais um videozão E no vídeo de hoje, rapaziada, traz esse GTA, motovlog muito leve, tá ligado, rapaziada? Pesando apenas CMB, rapaziada Download desse GTA vai tá lá nos comentários fixado, tá ligado? Pra quem quiser baixar, mano, é só ir lá nos comentários Vai ser o primeiro comentário fixado lá Pra você estar baixando, beleza? Bom, pra você que não sabe baixar esse GTA, rapaziada É muito fácil, é só você abrir a descrição deste vídeo aqui, beleza? Aqui vai tá no primeiro link da descrição do vídeo Um tutorial ensinando passo a passo de como instalar, certo, rapaziada? Então é isso aí, ó Crash do Edo Paulo Game TM, rapaziada Quero ver geral indo lá no canal dele, certo? Fortalece o moleque lá, rapaziada Que o moleque só tá trazendo GTA bravo pra vocês e pra nós, tá ligado? Então é isso aí, ó Vamos tá, rapaziada Vamos tá mostrando tudo que tem nesse GTA aqui pra vocês, tá ligado? Mas antes, deixa o like no vídeo aí Já se inscreve, caso você for novo aqui E já ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, rapaziada Tô querendo voltar com a frequência dos vídeos aí Terceira, quinta e sábado, tá ligado? Terceira às 11 horas da manhã Então, quero ver geral aí me ajudando, rapaziada A manter essa frequência, tá ligado? E é isso aí, ó Vamos tá pegando as risquinhas aqui, ó Muito fácil você acertar o dedo no meio da tela pra baixo, tá ligado? O up sobe e dá o 10 pra selecionar o mod É só clicar no meio da tela Na Detroit vai ter essa skin aqui O cara de máscara, beleza? Na máscara vai ter uma skin feminina, rapaziada Então, pra você que é mulher aí, ó Que gosta de jogar GTA modificado, tá ligado? É só baixar o GTA aí que tá de qualidade, fi Ó, outra skin aqui tá na Android, tá ligado? Mas ela tá com um bug de textura branca aí, ó Na calça, tá ligado? O moleque não consertou Mas é isso, rapaziada Tem outras skin aqui que tá muito chave, fi Vamos tá pegando aqui, ó, rapaziada Agora as motos, tá ligado? A primeira moto desse jogo aqui, rapaziada Desse GTA É uma XJ6 E pra colocar em primeira pessoa é muito fácil É só girar o analógico e trocar de arma Dessa forma, rapaziada Se eu tiver falando um pouquinho mais rápido aí, tá ligado? Me perdoe Mas é porque, tipo, como, rapaziada? Quero fazer um... Um vídeo rapidão, tá ligado? Ó Segura As motinhas tudo com roco, rapaziada Entendeu? Então se eu tiver falando um pouquinho rápido aí Me perdoe é porque eu quero fazer uns vídeos mais curtos, tá ligado? Pra vocês Mostrando apenas os modos Porque eu percebi que eu falo demais, tá ligado? Então é isso aí, ó E como é que eu monetizei o canal também, rapaziada? Não tá dando pra ficar... Ficar fazendo a baguncinha no meio da rua, tá ligado? Ficar fazendo a baguncinha, mano Batendo nas pessoas não pode, rapaziada Porque senão o YouTube vai lá e, ó Pá Corta a monetização do vídeo, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada Tô com o canal monetizado, tô querendo manter aí Tá ligado? Pra não perder a monetização, né? Lógico que foi dois anos aí, ó Na luta pra tentar conseguir a monetização Consegui uma aqui agora, né, rapaziada? E não vai ser assim de um dia pro outro que nós vamos perder, né? Vai vendo Ó Isso aqui é um jogo, rapaziada Imagina se não fosse, mano O bagulho é um jogo E o YouTube entende que é agressão, rapaziada Meu Deus Eu não entendo isso, rapaziada Mas é isso aí, ó Muito obrigado aí, tá ligado? Voltei com o canal aí E geral tá baixando o GTA, tá ligado? Tá em peso a galera baixando o GTA Confiando aí, tá ligado? Em mim E é isso aí, rapaziada Só fala a verdade mesmo, entendeu? No vídeo passado eu falei que o GTA tava Às vezes tava crashando no meu celular, tá ligado? Mas eu falei que, tipo Baixe o GTA no celular Porque Caso crasha no meu, tá ligado? Pode ser que não crasha no seu Entendeu? E a galera entendeu, rapaziada Me dá bem que vocês me entenderam, tá ligado? E é isso aí, ó E o canal tá chegando várias pessoas novas mesmo aí, ó Seja todo mundo bem-vindo aí Naquele jeitão, tá ligado? Já se inscreve no canal aí, ó Tamo rumo a 7 mil inscritos, tá ligado? Naqueles piques, minha rapaziada Então é isso aí, ó Vamos tá descendo pra praia então, rapaziada Se liga Chama Ó, sempre tem aqueles erruelas Pra entrar na frente, velho Vamos tá descendo aqui pra praia Naquele jeitão, filho Vamos parar aqui, ó Vamos tá parando a motinha aqui, ó Ronetão Comenta aí, rapaziada Vocês gostam mais de XJ6 ou Ronet, filho? Quero ver geral comentando, tá ligado? Aqui, ó CBR também, ó Cara de nada Pra quem gosta Tá ligado, filho? Só pra tá dando aquele espiãozão aqui Brabo, ó Vai vendo Gente, ela tá muito leve, rapaziada Tem vários carros modificados aqui também, ó Que sério, louco, filho Vários carros mesmo, rapaziada Vou tá mostrando já já pra vocês, tá ligado? Deixa eu só terminar de mostrar aqui as motos, ó Porque as motinhas também tá loucas, rapaziada Cê é doido, filho Vamos tá fazendo a voltinha aqui, ó Vai vendo Ó o quebrão De lado, hein Chama, filho Ave Maria Quem toca aqui a caminhada é nóis, rapaziada Ó, filho Já vou roubar o carro desse maluco Quero saber de nada, filho Toma Sai daí, vai Você tá viajando, hein Vai aí, ó Já vamos vir aqui, ó Tacar marcha também, né, rapaziada Cê é louco, filho Ó, dá pra até mandar uns driftszão, hein Mas tem vários carros modificados Que eu já já vou tá mostrando pra vocês, tá ligado? Na quadra de bike vai ter essa Essa start aqui, rapaziada, ó Startzinha braba Toda montadinha, ó Olha Não tá dando muito pião com ela não, rapaziada Porque Tá ligado, né, rapaziada Vou ter que mostrar aqui os mods Tudo rapidão pra vocês, mano Tá ligado? Que tem vários carros aqui ainda Então É isso, ó Vamos vir aqui, ó Essa aqui é a fã, né Tá ligado? É a fã, a startz É a startz montadinha, tá ligado? Olha aí, ó Ela tá com Acho que é um Dory, rapaziada Escapamento do Dory Olha o Ronco Tá doido, filho O Ronco é diferenciado, hein Cê é louco, rapaziada Pra você que modifica GTA, tá ligado? Passa uma dica pra vocês, mano Não fica repetindo essas motos, não Tá ligado? O XJ6 Sonnet Tá ligado? Taigue Mano, essas motos Tá tudo enjoada já Tá ligado, rapaziada Então Esse cara é pra que modifica aí, mano Coloca umas motinhas diferenciadas, entendeu? Tá ligado, rapaziada? GTA vinha como, filho? GTA antigamente, tá ligado? Vinha Vinha com casa Vinha com favela, tá ligado? Vinha com várias motos Vários carros, entendeu? Tudo CMB, rapaziada Hoje em dia os moleques colocam assim com moto Em alguns carros o bagulho já tá 200 MB, tá ligado? Então bora dar uma diferenciada, rapaziada É isso Vamos tá mudando de carro aqui, rapaziada Ó, vamos tá passando os carros aqui rapidão pra vocês, tá ligado? Porque Já é pra finalizar o vídeo Ó, como vocês podem ver aqui Já tem uns carros modificados aqui no começo Aí, ó Só não dá pra ver muito direito, tá ligado? Tem que ser pra esse lado aqui mesmo Aí, ó Vários carros modificados Vamos tá passando aqui rapidinho, mano Que aí vai passando E vocês vão vendo aí, ó Vou parando, ó Saveiro Surf Daqui pra frente vai ter mais alguns carrinhos modificados Quer ver? Vai ter mais Acho que é um gol quadrado, rapaziada Camuflado Isso é louco O GTA tá muito brabo mesmo, mano Recomendo demais você baixar Tá ligado? No meu tá rodando um liso aí Como vocês podem ver, ó Não tá passando aqui, rapaziada Agora vai ter mais um golzinho aqui Entendeu? E acho que um Sonata Sei lá que carro é aquele, mano Aí, ó Golf Não sei que carro, rapaziada Eu não conheço muito carro não, tá ligado? Tá aí, ó Tô passando aí que vocês vão vendo Que carro é esse aí, rapaziada? Nem sei, mano É da Chevrolet Tá parecendo um fúsel, mano Mas eu não sei se é um fúsel não É o acho, tá ligado? Mas não é o acho Também Mas é isso aí, ó Vamos tá mostrando aqui, ó Acabou os carros, tá ligado? Tem essa serveirinha aí, ó E é a última, tá ligado? Se você gostou É muito fácil, rapaziada É só você ir baixar o GTA Que o GTA tá de qualidade, entendeu? É nóis Até o próximo vídeo aí E tamo junto, fi